E o Costa Concórdia, você sabe o que aconteceu e naufragou na Europa? Esse aqui você deve também ter... É, o Costa Concórdia inclusive marcou, foi um marco aí na... Principalmente nas exigências de segurança para navio de passageiro, né? O que ano foi? Você lembra do Concórdia? Alguém lembra? Porque foi ali quando você estava começando... É, foi ali, né? Deve ter sido 2011, alguma coisa assim... É, eu lembro bem dessas coisas quando... 2011... Eu lembro do dia que aconteceu, sim, mas... É, o que eu posso dizer é que depois do Costa Concórdia... Por exemplo, passou a ser exigido... Os equipamentos a bordo de navio de passageiro é tudo duplicado... Em navio de carga, tipo, tem que ter dois GPS e dois radares... Em navio de passageiro tem que ter quatro... É tudo o dobro de navio... E o que você acha no final? Você estudou a praticagem? Estudou o que aconteceu naquela situação toda? É, ali... Antes do acidente, anos antes do acidente... Ali era um trecho que tinha... Que era de praticagem obrigatória... Aí depois passou a não ser mais... Aí aconteceu esse acidente nesse... Nessa situação... Agora, o que realmente aconteceu... A princípio foi erro de navegação mesmo, né? Acho que não teve... Ah, eu lembro de ter visto uma... Uma matéria bem legal no Discovery, assim... Bem interessante... Mostrando todo... Todo o processo... Desde a hora que ele... Parece que a pedra que eles pegaram não estava cartografada, né? Era um... Era fora da rota... O pessoal vai lembrar... Era fora da rota real... Mas todos os navios de cruzeiro passavam ali... Que era um lugar tradicional... Que passava perto de uma ilha... De giga... De giga... Então era meio tradicional... Ele mesmo tinha passado... A dez metros da pedra... Umas semanas antes... Quando ele passou lá... Tinha o track dele passando... Enfim... Mas o que eu achei mais legal de tudo... Que eu acho que... Era... Interessante... Foi interessante pra gente... Que gosta da manobra em si... As reações dele... Dali em diante... Até a hora que ele levou o navio lá... Porque ele ficou... Ele só tinha manobra pra Boreste... Se não me engano... Aí ele foi abrindo... 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 Que ele conseguiu manter o mais... Alinhado possível... Porque ele sabia que tinha aquele porto... E queria chegar ali perto... E aí ele vai lá... Alto mar... E aí você pega o track dele... Ele faz um giro quase no eixo... E começa de novo... A tentar trazer o navio... Pra... Pra perto do... Ah... Eu não vi esse... Que é demais, cara... É demais... Porque nisso aí... Sabe a conclusão que você chega? Que ele errou por meia hora, assim... Porque ele queria... Ele tava preparado pra desembarcar... É muito fácil, né? Mídia, né? Você não sabe como é... Só que sai criticando todo mundo... Mas ele tava preparado pra desembarcar as pessoas... Só que ele queria desembarcar o mais próximo possível do porto... E ele... Só errou tudo bem... Morreu um monte de gente e tal... Mas ele errou por meia hora... Porque ele calculou que ele conseguiria fazer essa volta... Aproximar do porto... E fazer o desembarque lá... Ele errou por meia hora por quê? Fora que o navio começou a inclinar... Os botes de apoio que estavam lá... Só adernar, né? O negócio que tava do lado de cima não conseguiu descer... E aí acabou... Essa manobra chama varação, né? Que é encalhar propositalmente pra evitar um dano maior, né? Isso aconteceu bem antigamente lá em Belém... Muito antes de eu ir e tal... Mas eu sempre escuto essa história... Também o navio de passageiro lá... O prático varou ele na margem... Porque ele tava... Com risco de naufrágio... Mas acho que situação parecida... É... Mas é aquela loucura que a gente... Fala sempre, né? Essa decisão... É só da hora, cara... É muito fácil... É que seja numa... No erro de manobra aqui... No pier do GIC... Numa coragem... É muito fácil estar sentado... Criticando... É óbvio... Depois acontece... A gente vai debater até pra entender os erros... E tentar evitar que eles aconteçam de novo... Mas é muito fácil criticar... E quando eu vi essa reportagem da Discovery... Mostrando tudo... Mostrando onde ele tava... Quando ele gerenciou... Porque ele alega... Ele alega... Ele alega que ele tava no melhor ponto... Pra agilizar... O desembarque dos ideais comandantes... Só que ele realmente não foi o último a sair do navio... Como... E aí por isso caiu matando em cima dele... A respeito da questão do protocolo... Que tinha perguntado... Existe uma convenção internacional... Sobre investigação de acidentes marítimos... Existe um padrão pra... Todos os países signatários do Brasil é um... Eles tem que elaborar um relatório de todo acidente de navio... Então todos os acidentes são estudados... E no final desse estudo... Tem lá... Lessons learned... Tipo... O que se tira desse acidente? Então é um negócio que tá em constante aprimoramento... Todas as entidades são estudadas... Em alguns... Causam algum tipo de... De efeito prático... Como no caso do Costa Concórdia... Onde foi... Depois desse acidente passado... Exigir duplicidade lá de GPS... E de outras medidas... Então sempre... Isso tá sempre evoluindo... Talvez... A gente ainda não tenha um nível de... De padronização... Comparado com a aviação... Mas a gente tá buscando... O meio marítimo sempre... Sempre busca muito isso... Acho que a aviação passa mais uma impressão assim... Se der uma meridinha... Caiu o meio do mundo, né? E a Náutica vai ficando... Ah, não, recalha aqui... Pega o bode de apoio... Parece que não é aquela impressão, né? Pô, eu posso até estar... Não é questão de subjugando... Parece que eu estou julgando errado... Mas eu tenho a impressão que é um pouco mais fácil padronizar... Na aviação... Na aviação... Porque... Você tem sempre... Se você... Acelerar e subir... Tipo, uma remetida... Ela vai ser... Ela vai sempre funcionar, né? Não... Acho que não... Se bem que... Ainda tem a questão do releio, né? A gente estava vendo outro dia... Aquele vídeo lá... O filme do... Estou falando sem conhecimento de casa... O filme do... Do Hill Hudson, né? Que foi bem baseado na verdade, assim... E ele fez todos os protocolos... Aí ele acabou se exentando... No tempo de reação... E no final é o tempo de reação... É a mesma reação... Extinto... Porque ele demorou... 3, 20 segundos... Para tomar a decisão... E aí... Se ele tomasse a decisão... A hora que os bastos bateram no motor... Ele chegaria no navio... Não, desculpa... No aeroporto... Mas o tempo de reação... Então o que está acontecendo? O Patatum... Ele acabou ferindo e correu... E salvou, enfim... É... No navio... Os prédicos sempre falam... É... Que mais vale... Uma... 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 Uma reação tardia... Do que uma reação errada... Então no navio... A gente toma mais tempo... Para pensar um pouco... E é verdade... Eu... Com o tempo... Fui aprendendo isso... A gente tem que pensar... Por mais que... Você tenha um tempo... Né? Um limite para a reação... Mas... Mais vale você... Tomar a reação um pouquinho... Mais atrasada... Mas mais bem pensada... Do que ela... Precipitada... Eu acho que isso vale também... Para a galera que está assistindo a gente... O cara que está aí... Aquele cara que está no primeiro quadro... E tal... Até na manobra... Vale isso também... Às vezes você sai desesperado... Acho que perdeu uma manobra... Sai dando um motor que nem louco... Aí você vai perder mesmo... Aí você pode machucar alguém... Pode fazer um estrago... Calma e tal... Acho que é o caminho mesmo... Acho que é o caminho mesmo... E em relação ao seguro... Quando acontece o acidente... Eu varia... Quem se responsabiliza... O seguro... Do... 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 Do prático... Ou o seguro da... Da empresa do navio... É... O seguro do navio... Inclusive... O... O navio... Quando ele vai chegar... Ele tem que mandar toda a documentação dele... Antes para a capitania... Né? É... Para conseguir a... O passe de entrada... E um desses documentos... Que ele tem que mandar... É justamente o seguro... Sem seguro... Nem entra no... Porto... Em todos os portos... Todos... Em todos os portos... Às vezes são... É... São mais de uma segura... Normalmente tem clube de seguros... Os próprios armadores de navios... Eles têm... Um... Os donos do navio... Eles têm um... Um clube de seguros... Tipo... Sem fins lucrativos... Que a gente chama de Pianais... Pra ele... Associação entre eles... Associação entre eles... Pra ter um seguro mais barato... Você acabou de assistir... Mais um corte do Papo de Poco... Se você gostou... E quer assistir esse vídeo inteiro... Procura na relação de vídeos... Que ele passou na sexta-feira passada... Aproveitando... Não esquece de curtir esse vídeo aqui... Clicando no joinha... E se você ainda não for inscrito no canal... Se inscreve... Clicando também no sininho... Pra ativar as notificações de novos vídeos... Tchau... Tchau...